A Conferência Internacional, organizada pela AIP, com delegações empresariais de quatro países, Estados Unidos, Polónia, Israel e Irlanda, constitui uma excelente oportunidade para as empresas portuguesas. Por três ordens de razões. Em primeiro lugar, tratam-se de países onde vale a pena trabalhar. Porque todos têm uma dimensão de mercado igual ou muito maior que o português. Por exemplo, a Polónia tem o mercado quatro vezes o português. Depois, estão todos, com exceção da Polónia, que tem um rendimento individual semelhante ao português, são todos países muito mais ricos que o Portugal. A Irlanda tem um rendimento individual 2,5 vezes o português. Além de valer a pena trabalhar, são países onde se pode trabalhar. Porque há liberdade económica, há transparência, há bom funcionamento das instituições, inclusive da justiça. Tudo isto muito melhor do que o Portugal. Finalmente, existe uma oportunidade de 30 mil milhões de dólares, que é o valor das importações de Polónia e Irlanda da Grã-Bretanha, mais o investimento direto da Polónia e da Irlanda na Grã-Bretanha. Ou seja, grandes mercados, mercados ricos, mercados com regras claras e uma oportunidade de 30 mil milhões de dólares. Por isso, a AIP está de parabéns por esta iniciativa.